A AGED Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão está de portas fechadas tanto a sede em São Luís quanto os escritórios no interior do estado, como o de Caxias Como nossos escritórios estão fechados, então nós estamos trabalhando na forma de teleatendimento teletrabalho, então aquele criador que tem o contato do telefone institucional da AGED ele faz a ligação e a partir desta ligação a gente orienta quais os documentos necessários para a emissão da GTA, que quais são a autorização para a emissão da GTA devidamente assinada pelo criador e os documentos pessoais dele, identidade e CPF Os atendimentos para as atividades essenciais, a exemplo da Guia de Trânsito Animal, a GTA que é obrigatória, estão sendo feitos de forma virtual através do site aged.ma.gov.br ou pelo e-mail de cada regional O da AGED Caxias é urcaxias.aged.outlook.com ou pelo telefone 9 9902 1001 A Guia de Trânsito Animal deve ser retirada pelos cerca de 2.700 criadores de bovinos e bubalinos registrados aqui na unidade regional da AGED Caxias Então, depois que ele faz essa solicitação, ele coloca quais são a quantidade de documentos que ele quer e a quantidade de animais, a finalidade, enfim Aí nós realizamos a emissão do documento emitimos o boleto para o recolhimento da taxa e encaminhamos para ele via e-mail Ele faz o pagamento, nos devolve o comprovante e aí sim nós encaminhamos o documento emitido para ele A Guia de Trânsito Animal, a GTA, permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem a movimentação de animais evitando assim a introdução de doenças que possam pôr em risco a população ou causar prejuízos aos produtores A medida de atendimento virtual preza pela segurança dos profissionais do órgão e dos produtores Então, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá